Por que Gustavo Gotinho não está fazendo gol? São nove partidas e um golzinho. Por que Zé Roberto não está fazendo gol? Dez jogos sem marcar. Barleta, Romarinho. Por que esse ataque do esporte está tão inoperante? Por que, galera? Por que o ataque do esporte nesses jogos mostra ser incompetente? Eu tenho explicação para isso. Não sei se você concorda, mas eu vou passar para você aqui para a gente debater. Eu acho uma explicação dentro do esquema do técnico Mariano Sosso, sim, senhor. E eu já falei aqui, não me venha com essa, que o Gustavo Gotinho, a maior contratação do esporte, sete milhões deixou, esqueceu de fazer gol. Não é isso? Que o Zé Roberto não está fazendo gol? Bom, eu tenho uma lógica dentro do meu pensamento, do meu raciocínio, por que esses caras não estão balançando as redes. E assim, acho que tem a ver com o esquema do técnico Mariano Sosso. E vou tentar, tentar explicar isso aqui para ver se você concorda ou não. Mas é verdade, o esporte está numa seca do ataque, que não é brincadeira. O último gol do Gustavo Gotinho foi um gol que não valeu nada. Naquele jogo lá, contra o Fortaleza, que o esporte perdeu de 4x1. Então, nem conta, pelo amor de Deus, aquele gol ali. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E o Zé Roberto? Cara, que é atacante também, que está 10, 10 jogos. Como é que o cara passa 10 jogos sem marcar? Tem que ter uma explicação científica para isso. Ou dentro da lógica, ou dentro do que a gente vê no futebol. Eu penso que, quando você analisa o futebol, você tem que ser o mais racional possível e evitar o lado emocional. E você analisa dentro de uma concepção. Esse QR Code na Bete Nacional, que é parceira aqui do nosso canal Aponte a Câmara, do seu celular, do seu smartphone, entra e cria a sua conta com o código RNTV. Ou seja, se cadastre. Aí pede o código e você coloca RNTV, que é o código da gente. Dá essa moral e começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via PIC, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bete Nacional. Melhores odds, não é mesmo? Na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Júnior, da Ludibila, do seu Jorge, do Tiaguinho, do Galvão Bueno. Bete Nacional. Aposte com responsabilidade. Bete Nacional é a Bete do Brasil, hein? Vamos lá. Eu tenho uma concepção de futebol que tudo passa pelo meio. Eu acho que se você tem um meio que distribui bem essa bola, o meio que faz o time jogar, o meio que quebra a defesa, você tem um meio campo eficiente. O esporte não tem hoje, já não tem há um certo tempo, um meia que faz o time andar. Ou seja, que tem transição rápida, que faz o envolvimento no setor de meio campo, que ganha essa segunda bola, que trabalha essa bola. O esporte tinha o Alan Ruiz, que agora não tem mais, que é um jogador de muita habilidade, mas lento. Aí, bom, o esporte tinha uma intensidade. O que é intensidade? É você ter velocidade, é você marcar sobre pressão, linhas altas. Mas o esporte não tem isso hoje. E de um certo tempo pra cá, você nota que não é que ela esteja má fisicamente, né? Não tá má fisicamente, não. Mas, você nota que não é a mesma intensidade. Ou seja, ninguém aguenta marcar 90 minutos alto, de maneira nenhuma. Ninguém aguenta marcação alta 90 minutos. Mas se você consegue marcar pelo menos os 15 minutos iniciais, pressão, você faz o time jogar na frente. E aí, é esse o ponto que eu acho. A bola não chega com qualidade pro Gustavo Coutinho. Não tá chegando pro Zé Roberto. Não tá chegando. Por exemplo, Zé Roberto foi o cara que deu assistência pro gol de quem? Do meia, Fabrício Domingos. Ele é um a zero, você lembra que ele deu de calcanhar? Pois é. Ali sim, ele funcionou como meia. É o jogador que faz a transição pra chegar no atacante. E o Fabrício Domingos passou livre de marcação. Então, hoje o esporte não tem uma bola que chega com mais qualidade no ataque. Que chega com mais definição no ataque. Que vai, realmente, com uma velocidade pro ataque. Onde você pega as águas um pouco desprevenidas. Então, eu acho que isso tá pesando bastante pra esses jogadores do esporte. Pô, Gustavo Coutinho não foi artilheiro da Série B. Ano passado, por acaso, jogando no Atlético Goianiense. E ele não fez 14 gols esse ano. Claro que o nível técnico do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, é 1. Série B é outro. Porém, eu vejo que nos 4 primeiros jogos, 4 gols, cara. E disparou. Aí depois parou. E se você notar bem, foi quando o esporte teve a queda. Nos 4 primeiros jogos, o esporte tava voando. Marcando alto. Transição rápida. Velocidade. O esporte tinha velocidade pelos lados. Hoje o esporte não tem muita velocidade pelos lados. Se o Roberto Rosales sobe, ele não volta pra marcar. O Filipinho não. O Filipinho era muito agudo. O próprio Pedro Lima era muito agudo. Então, o esporte atacava mais. Claro que se defendia menos, mas atacava muito mais. E quando você cria as oportunidades, as chances reais, você consegue, em 3 ou 4 oportunidades, você coloca uma pra dentro. Mas se não chega essa bola pro Gustavo Coutinho, pro Zé Roberto, pro Barleta, pro Romarinho, então é complicado o torcedor. Então vejo que o grande problema do esporte hoje é o meio campo. E assim, o esporte tem um cara de muita qualidade que não tá jogando nessa função. Que é o Lucas Lima. O Lucas Lima faz a ponta direita, faz a ponta esquerda. Chegou a jogar de volante. Mas de meia, meia esquerda. Aquele cara que pega a bola, pensa, lança. Faz um passe a médio, a longa distância. Aquele cara que faz o ataque. Municia o ataque. A gente sempre diz que municia. Ou seja, você dá bola pro ataque e definir. E aí se você fizer uma análise do jogo, colocar assim, dizer, pô, como é que essa bola chegou pro Gustavo Coutinho? Chegou pra cabeceio bom? Chegou resvalada da defesa? Chegou pra ele tentar um drible? Não. Então se essa bola não chegar com qualidade, não vai ter marcação. É, não vai ter gol, cara. Então é essa coisa assim. A marcação encaixa do outro lado. E você que é atacante tem que se virar. Nesse aspecto, por exemplo, o esporte pagou no artilheiro da Série B do ano passado 7 milhões de reais e 70% dos direitos econômicos. E o cara começou voando. Mas de repente, até ele mesmo estava acreditando. Você lembra que ele perdia gol, mas ele dizia, vou fazer, vou fazer. E aí fazia. É aquela coisa da confiança. Porque a bola está chegando. Porque ele sabe que se ele perder uma, vai aparecer outra. Atacante não vai fazer todos os gols. Eu lembro que um dos maiores atacantes recentes do futebol do Brasil, o Romário, ele perdia gol à vontade. Mas ele se benzia, acreditava e ia no outro. Era isso que o Romário fazia. Ele não ficava reclamando, não. Pelo contrário. Ele insistia até conseguir fazer. E outra. Um cara muito bem marcado, mas que tinha o potencial ali na área de definir. Então, esse ataque do esporte hoje, 10 jogos do Zé Roberto sem fazer gol. E 9 jogos com um golzinho apenas do Gustavo Cotinho, meu amigo. É de ficar preocupado. É de dizer o que está acontecendo. O que está havendo com o time do esporte. Mas, vejo que não é o ataque. É o meio campo do esporte que não está trabalhando essa bola. Essa bola não chega com qualidade. Até as pontas do esporte, hoje o esporte não tem, obviamente, a qualidade do passe, daquele cruzamento banana, que a bola vem para quem chega de frente. Hoje você não tem isso no esporte. Se você analisar direitinho, as peças que o esporte perdeu por contusão, por cartão, fizeram com que o time, o nível técnico desse uma baixada muito grande. E isso é preocupante porque, agora sim, a gente vai ver esses próximos 5 jogos do esporte. Jogos considerados difíceis. Esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado não é moleza não, cara. O Botafogo vem de 4 vitórias seguidas. Quis nem saber se vai atropelando todo mundo. Então, difícil para o esporte. Aí volta. Aliás, joga fora contra o Guarani, que para mim é um jogo fácil. A obrigação do esporte é vencer. Mas como o time está na zona de rebaixamento, já dá o medo. Aí depois vem, pega o América Mineiro em casa. Que eu acho que esse jogo vai ser diferenciado para o time do esporte. É um jogo de alto risco, para a gente ver a condição do time, do esporte, nesse momento. Então, basicamente, torcedor, esses jogos vão definir o que o esporte pretende no Campeonato Brasileiro da Série B. E o esporte faz dois jogos em casa e depois sai para jogar contra a equipe da Chapecoense. Então, são dois jogos fora de casa, dois em casa e um mais fora. Quer dizer, três jogos fora de casa e dois em casa nos próximos cinco jogos da equipe do esporte. Então, vejo que a necessidade do time realmente buscar vencer. O esporte tem que buscar essa definição em termos de qualidade, em termos de potencial, para que consiga realmente buscar os seus objetivos. Precisa sim, precisa sim. Não tem essa história não de dizer, não, está tudo bem. Como os diretores do esporte estavam falando, está tudo bem, está tudo beleza. Não, de maneira nenhuma, galera. De maneira nenhuma. O time precisa vencer, precisa jogar bem, precisa ter qualidade na definição. Então, acho que isso é um potencial que a equipe precisa mostrar a partir de agora. Estava tentando lembrar aqui o quarto jogo do esporte. É Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Depois Guarani fora de casa. América Mineira em casa. Aí o Operário em casa. E a Chape fora de casa. Só estava dando uma olhada aqui nas minhas anotações que ficam aqui para não esquecer. Tá bom? Bom, deixa eu pedir um like, um joinha, um gostei a vocês aqui no vídeo. Fala se você concorda comigo, se a bola não está chegando para o ataque, porque o ataque é fraco. Então, por favor, comente aqui. Mas, ó, like, joinha, se inscreve, dá essa moral para a gente. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Valeu, fica na paz de Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.